Olha o Cossinha galera Você tá doido Ele apareceu de fundo Num vídeo que a gente fez, a galera pediu pra gravar Então Vamos que vamos, filho Pediu, nós grava, você tá doido Salve, salve galera, beleza com vocês Tá começando mais um vídeo aqui no Nado de Quebrada E hoje Esse carro aqui, que eu vou gravar agora, apareceu de fundo Em outro vídeo que a gente fez E vocês pediram pra gravar, então Missão dada, missão cumprida Vou gravar o Cossinha hoje Então se você não é inscrito, já se inscreve Deixa seu like pra fortalecer E não deixa de comentar no vídeo Que é o combustível pra gente continuar Tendo forças E motivação pra estar Continuando fazendo esse conteúdo pra vocês Então, tamo junto, vamos que vamos Solta a vinheta e vamos pro vídeo, chama Fim de semana Tô de nave na quebra Respeita caralho Pega o Cossinha, mano Cê tá doido, vocês pediram pra eu filmar Eu tive que filmar Que carro lindo, hein, mano Que projetinho Tô aqui com o Alas, que é o dono do Cossinha E aí, beleza? Bom demais? Bom demais Mano, bem-vindo ao nosso conteúdo do Nado de Quebrada E obrigado por ter vindo aí De tão longe, né, mano Moleque, é de longe De longe, sobradinho Sobradinho E veio aqui hoje no centro de Brasília Pra gente gravar Esse projetinho Que carro zero, hein, moleque Difícil achar um Cossinha zero assim É, difícil, mano Todo mundo fala isso Galera fala que nós que é choroboy Baixa os carros Acaba com os carros Mas, mano Já vi muito Muito Cossinha original aí Desse modelo Acabado, filho Acabado Destruído Os caras não cuidam Os caras usando nas obras É Os caras usam tudo que é coisa aí, mano Nesse carro aí Tipo, acaba com os carros Aí você pega um que é rebaixado agora Carro zero, pai Eu acho que além de baixo O carro tem que ser conservado, né, mano Primeiro, eu costumo falar isso aqui sempre No canal Você tá ligado? Você assiste o canal Não adianta tá só baixo, velho Tem que estar conservado O projeto começa quando você Cuida do carro, pai Você tá cuidando Seu carro tá alto ainda Não tem roda Liga leve Não tem suspensão Mas se você tá cuidando do carro Da lata do carro Você já começou o projeto, pai É isso, né? É isso É sobre isso aí No talento sempre No talento Mano, vamos lá Vamos falar desse projetinho Que coça é esse, mano? Que carro é esse aí? Mano, esse carro aí é um coça milênio Ano 2001 Básico de tudo Vidro na manivelinha Sem ar Só O básico Seco Basicão A gente tá mexendo ele A gente tá mexendo ele aos poucos Tá deixando ele completinho Top Vai colocar os acessórios Tudo Ar-condicionado Vidro, tudo, né? Pretendo colocar tudo Deixar o carro Se a tela não vender É O projeto só termina Quando vende o carro, né, pai? Exatamente É isso aí Se a tela não vender Eu vou mexendo ele Devagarinho É isso aí Enquanto o carro é do moleque Ele vai Fazendo as modificações aí Vamos dar um 360 nele aí, mano Vamos lá A frentezinha aqui Que você já fez Que eu vi A setinha conjugada, né? Cara Todo o Corsa Pra mim tem que É o charminho, né? É Comjugadinha Farolete Ah, Chevrolet errou nisso aí Farolete do Corsa Devia ser aqui, ó Na seta, pai Que ele fica charmoso, né? Você tá doido Carinha de mal do Corsinha, né, velho? É a cereja do Corsa A cerejinha do rosto Top demais As milhazinhas, né, mano? Na lâmpada mesmo Amarelinha Eu gosto Gosto pra caramba Dessa Alogênia, né? Alogênia é o que fala, né? Alogênia Alogênia Já foi LED Já tomei xarope Por causa do LED Aí queimou Falei, ah, velho Vou botar a amarelinha Que é mais barato também Mas queimou Trocou já era Com certeza, mano Carro conservadíssimo Coisa de louco, filho Você vê um Corsinha assim, ó Zero Eu sou apaixonado De carro zero, mano Carro cuidado Carro bem cuidado Lata cromada E eu gosto Eu falo sempre aqui Porque eu gosto, mano Não é por questão técnica Nem nada Realmente é o meu gosto Eu gosto realmente Carro zero E esse Corsinha aqui Tá um show, pai Você tá doido? Lindo, lindo, lindo A diferença dele, né? Pro Wind É a lanterna, né? A lanterna A lanterna É tipo a lanterna do classic, né? Já vem bolha A maioria desses abaixo de 2 mil Ele já vem com a lanterna mais alisada, né? É, né? Aí a partir dos 2 mil Ele vem com essa bolha A lanterna bolhazinha, ó Deixa o carro um pouquinho mais moderno, né? Você é louco Top, mano Top demais Vamos falar de modificação O que é que tem de modificação nesse carro? Primeiramente O que é que você tem de roda e pneu, primeiramente, Aina? Roda e pneu? Então Eu quis fazer uma parada que Geralmente é difícil a galera fazer em costas Que aí coloca a roda 16 Geralmente ou é 15 ou é 17 Eu procurei as 16 do Acelite Tive as 15 dela Achei as 16 Aí coloquei as 16 As 16 talas 6, 1 mesmo assim, 45 Top Difícil de achar esse pneuzinho Difícil demais Quando eu tinha o C3 Eu tinha o A16 Moleque Eu fiquei uns 5 meses garimpando esse pneu aí na OLX Até novo é difícil, né, mano? Na internet você acha É mais fácil Mais ideia E quando acha, caro, né? Quando acha, é caro Caro Pneu mais caro que pneu 17, mano Mais caro que pneu 18 Muito top Aí realmente É pra quem gosta mesmo de A16, né, mano? É igual aquelas Roda 21 Quem gosta de Roda 21 Vai, porque assim Não fica Nem pequena demais Nem tão grande, sacou? Você não passa muito perreiro Com certeza Não pega em nada Não pega na lata Dá pra baixar bacana E roda liso E o carro fica muito perto do chão, né? Quando você baixa Fica perto do chão E fica um diferencial, velho Eu acho que porque A caixa Quem tem coça sabe A caixa de roda do coça É pequena, né, velho? Então É meio chatinho Tem que fazer uns trampos E aí foi uma roda que, vai Caiu como uma luva, mano Realmente E combinou muito com o carro, mano E todo mundo fala, velho Eu Às vezes eu quero mudar de roda e tal Bota outra roda E ninguém fala Mano, essa é a cara do coça Ela realmente combinou muito Primeiro por ser 16 E o coça É um carro pequeno, né, mano? E aí ele ficou realmente Bem harmonioso, assim O tamanho das rodas Com o tamanho do carro E por ser Chevrolet, né, mano? Que não tem como, né? Top Aí Pra chegar nessa altura aí, mano O que você fez nele aí Pra chegar nessa altura? Pra chegar nessa altura, velho Eu usava rosquizinho Só que aí eu tive uns BOzinhos Com as roscas Aí tive que colocar fixo Só que no mais Foi só Batidinha para a lama Só pra abrir um pouquinho Tirar as rebarbazinhas Que pegava quando eu tinha 17 também Mas isso aí É fixa a raiz mesmo? Cortou as molas Ou alguma mola esportiva? Alguma coisa? Ponta de eixo Tem alguma coisa? Não, ponta de eixo ainda não Só quando eu lançar a asinha Aí eu lançar a ponta de eixo Top E ele já ficou na altura, né, mano? Roda para a lama aqui E aqui roda pneu Para a lama e pneu É isso Vai pra todo lugar Tem jeito Nas roscas Eu ainda tinha Eu andava mais baixo Que isso nas roscas Só que aí era aquela parada De ah, levanta carro Baixa carro Levanta carro Baixa carro Aí eu falei Cansa, né? Uma hora cansa, né? Eu falei, vou botar fixo na altura Que eu não passo perrengue É isso É isso Abraço aí para a galera da garagem no talo Valeu, Veloso São parceirazes, Velosão aí A galera, Maikinho A galera de sobradinha aí Paizão Total Total, mano Top Vamos lá, interninha dele lá Mostrar a interna dele para a galera Vamos lá Vamos para cima Você está doido Cocinha Esse é um projeto, galera Assim, ó Cocinha É um projeto Que eu quero ainda fazer Para vocês Aqui no canal Realmente quero fazer Para vocês Porque É um carro que Quando eu era moleque Marcou demais Minha geração, mano O Corsa era O carro de playboy Da galera Mesmo assim, ó Todo boy Tinha um Corsa Quando saiu E realmente Até hoje É o carro mais Interessante Que eu acho Para modificação É o Corsa, né, mano É bacana demais Carrinho filé Vamos lá De interninha aqui, mano Tem alguma modificação Ou ele está todo original De interna Troquei volante Já tive o O do Cruze Que a galera geralmente coloca Só que aí Eu estava achando Muito moderna Para o carro Um voante muito moderno Para o carro Aí eu peguei o do Classic Que eu acho que Ornou mais com a interna dele, né É, realmente Se não falasse Eu achava que era original Porque geralmente Ele vem só no Classic Esse aqui Aí a galera Bota do Cruze Bota esses volantes Mais novos Eu já tive Curti Só que eu achava Muito moderno O carro Aí eu fui atrás Do Classic Eu achei que ficou Mais bonitinho Que é o Tal do volante Calcinha, né Que a galera chama É, a galera chama mesmo O volante Do meu Chevette É esse volante Esse volante, né É Troquei o encosto Do banco Que eu peguei O do Indy Que eu acho mais bonitinho Ele vazado, né Que dá uma Lembra muito o Recaro Também Top mesmo E até por conta Do desenho Do banco E tudo mais Dessa versão Milênio Ele vem Personalizado Zinco Nome Milênio Top Aí eu acho Que casava legal Aí eu peguei Os zincozinhos do Indy Brabo E aí No mais original No mais original Acho massa demais Isso aqui, ó Essa Esse acabamento Aqui do painel Acho muito louco Lembra muito Assim Pode ser até Lombra minha Mas isso aqui Lembra muito Aqueles carros de corrida Né, mano Aquele Sim, cheio de detalhes É, que tipo Tem o Santo Antônio Sempre aqui, né E tudo Aí ele é arredondado Eu acho massa No costa Isso Demais Acho muito louco E é, mano O carrinho Do sucesso Costinha é o carrinho Do sucesso, mano Tem umas coisinhas Pra fazer ainda Mas devagarinho A gente vai mexendo, né Bom demais A gente vai Eu tô querendo Passar o teto pra preto Até por conta De sujeira também Tudo mais As colunas Massa É bom mesmo Eu tenho no polo lá E a noite É ótimo, né Pra dirigir Eu gosto de De trem mais escuro Porque o painel DG é preto Tudo já é pretinho Aí eu quero deixar O teto Vai Acabar Ficando tudo bem Harmonizado, né Isso Top demais, mano É Tá ligado Que tem aquela Sempre a aula Da mensagem, né Eu até vou pedir Pra gente ir lá Pra fora Pra pegar o carro De fundo ali Pra galera Realmente se sentir Motivada Na parada Mano Que coisinha Sensacional, mano Que carro bonito Você tá Eu gosto Demais Projetinho aí Pode falar O que você quiser Pra galera Não sou Não sou muito bom De palavra, né Mas assim Quando eu era pivete Eu via a galera Passando com seus carros Baixinhos E eu sempre Fiquei em viajante Tipo assim Será que um dia Eu vou ter o meu? Sacou? Ficava frisando isso E assim, véi Foi tipo do nada Sacou? Quanto eu achava Que tava muito longe Foi mais perto ainda Sacou? Massa, mano É só não desistir Correr atrás Fazer seu trampo Ele certinho Confiar em Deus Fazer tudo certinho Que tudo vai dar bom Isso aí Mano Parabéns Carro lindo, lindo, lindo A galera pediu, viu, mano Pra eu gravar teu carro Lá no canal Show de bola Então é isso aí, paizão Obrigado Valeu demais por ter vindo aí Que agradeço Veio de longe Os moleques veem de longe Aquela maroca ali, ó Era pra gravar hoje Eu sei que vocês vão pedir Pra eu gravar ela Porém Tá com vergonha Tá com vergonha E ele falou que tá É, falou que não vai gravar Enquanto não terminar o projeto Né, pai? Então, se você gostou do vídeo Deixa aquele likeão pra nós Que ajuda demais Na divulgação do vídeo É... Deixa seu comentário, né Que é importante demais também Pra gente tá Interagindo com vocês E se inscreve no canal Se você não é inscrito Se você ainda não é inscrito, mano Se inscreve e entra aí Navega no nosso conteúdo Que eu tenho certeza Que você vai ficar doido, filho Que é só projeto brabo Aqui em Brasília Então, brigadão Tamo junto E, ó Isso aqui, pai, ó Isso aqui é nave de quebrada Um abraço